De Glock na cintura com reflexo aliado Com essa cara de puto, que gostoso esse safado Foi no baile do Cesarão que de novo eu quis voltar Pra meter, 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 pra sentar, sentar, sentar Foi no baile do Cesarão que de novo eu quis voltar Pra meter, pra meter, 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 meter Pra sentar, 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 sentar Foi sentando no carro, o bicho segurando seu AK Foi sentando no carro, o bicho segurando seu AK Tu sabe que sou novinha, mas eu vou aguentar Ela fudeu, na torre e nas alturas, no Santa Cruz, no Barbela, minha amiga é maluco Ela fudeu, na torre e nas alturas, no Santa Cruz, no Barbela, minha amiga é maluco Foi sentando no carro, o bicho segurando seu AK Sentando no carro, o bicho segurando seu AK De glock na cintura com reflexo aliado Com essa cara de puto, que gostoso esse safado Foi no baile do Cesarão que de novo eu quis voltar Pra meter, 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 pra sentar, sentar, sentar Pra meter, 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 pra sentar, sentar, sentar Foi no baile do Cesarão que de novo eu quis voltar Pra meter, pra meter, 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 meter... Pois se faz no peru Pra sentar, 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 sentar Foi sentando no carro, o bicho segurando seu AK Foi sentando no carro, o bicho segurando seu AK Tu sabe que sou novinha, mas eu vou aguentar Ela fudeu, na torre e nas alturas No Santa Cruz, no barbelo, a minha amiga é maluco Ela fudeu, na torre e nas alturas No Santa Cruz, no barbelo, a minha amiga é maluco Foi sentando no carro, bicho Segura no seu AK Sentando no carro, bicho Segura no seu AK Sentando no carro, bicho Segura no seu AK